E aí galera, tudo bem com vocês? Trazer mais um vídeo pra vocês Queria até primeiro pedir desculpa Porque hoje eu ia trazer uma análise pra vocês Eu ia trazer a análise da luva que eu usei No domingo, que foi a Shield A marca Insanity Luva muito fera, muito boa E o que acontece Como eu tô na correria Tô gravando correndo, hoje é quarta Geralmente na quarta eu tô com o vídeo pronto Tô gravando pra vocês aqui Eu vou trazer ela na terça-feira Sem falta, beleza? Sem falta Peço desculpa E eu vou tá deixando aí o vídeo que a gente Jogou domingo A equipe do Brasil E A gente acabou cedendo Empate pra eles, foi um jogo 2x2 Um jogo muito bom, muito bom mesmo Só que Como sempre Eu tive um probleminha com a câmera Eu não consegui Na verdade eu não consegui Eu esqueci De apertar o hack Que é gravar Na câmera E fui jogando no segundo tempo Jogando, jogando E Acabou não gravando Então eu perdi um gol que eu tomei Mas o jogo saiu 2x2 Foi um jogo muito bom No primeiro tempo não teve tantas defesas Mas no segundo O bicho pegou Mas Acompanhem, beleza galera? Espero que gostem do vídeo E aí Checar Checar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA